Eu acho que o CPC tem uma grande vantagem, que ele é uma oportunidade para a gente reabrir as discussões processuais. Tem alguns pontos que claramente tem avanços, como a gente falou hoje, a questão da fixação de honorários do advogado, quando o vencido é a fazenda pública. Acho que está uma fixação muito mais honesta, muito mais correta e muito bem construída pelo legislador. Acho muito positivo. Em termos gerais, o processo, o código, está positivando uma caminhada do direito positivado para o direito de jurisprudência, o direito dos precedentes. Agora, nesse aspecto, eu acho que ficaram falhas, falhas ainda grandes, que a gente não sabe se efetivamente o poder judiciário vai reagir bem às fixações do novo código. Você sabe que no Brasil tem as leis que pegam e as leis que não pegam. Eu não sei se vai pegar. Se vai pegar a questão da motivação mais firmada na jurisprudência. E nas questões de processo tributário, tem uma grande lacuna. Não tem prazos adequados para o advogado público. Nós temos uma justiça de massa, em grande medida no processual, porque os problemas vão se repetindo. Então, o problema de IPTU aqui do Gonzaga é o problema do IPTU do outro bairro. Então, talvez ações de coletivas, ações de massa em direito tributário poderiam ter sido mais bem previstas. E assim, no meu caso especial, eu tenho mais de 40 mil processos. Será que eu vou ter condições de motivar todos esses processos? Eu acho que o código é o código ideal para uma justiça de um país ideal, para juízes que tenham mil processos. Eu tenho 40 mil. Então, eu não sei se vai trazer essa efetividade que a sociedade está esperando. Esse evento é fantástico. E, para mim, a oportunidade de eu conversar com os advogados, teoricamente e não nos autos, é muito boa. Eu passo a ter liberdades próprias da minha atuação como professor. Então, uma liberdade de manifestação e de fundamentação e até de contar a história. Eu acho que isso nos aproxima e muito. E a ASP é fantástica. Me recordo que eu publiquei um artigo na revista da ASP e depois eu vi que teve uma repercussão de 50 mil leitores, que é um número que não existe em nenhuma outra publicação do universo jurídico. Eu sou fã da ASP.